Olá, tudo bem? Hoje eu vou conversar com os rapazes, especialmente com aqueles que vão casar, que estão pretendendo casar e estão em dúvida qual roupa que eu vou usar no meu casamento. Então vou tirar já todas essas dúvidas, me acompanha, porque essa matéria é especialmente para vocês. Vamos começar do seguinte, definir o estilo do seu casamento, definir onde vai ser o seu casamento, o local, aí você vai atrás do traje. E eu hoje estou aqui na Brooksfield, que cedeu o espaço para a gente, cedeu as peças também, para que a gente mostre essas opções para você. Vai casar na praia? Olha que modelo maravilhoso. A blusa é uma blusinha de linho, que está super na moda. E a calça é uma calça de sarja, não precisa de meia, o sapato é esporte e você vai ficar muito à vontade, muito casual. Depois do casamento, durante a festa, pode até abrir mais um ou dois botõezinhos, se você ficar mais à vontade, que vai ficar ótimo. Isso se você for casar de manhã ou à tarde na praia, que é um local super informal. Você vai casar de manhã, mas você vai casar numa igreja ou mesmo você vai casar num salão de festas. Aí a gente muda um pouquinho de opção. Olha o que eu tenho para você. Aí você já vai ter que ter o paletó, você vai ter a calça também, combinando, e pode, inclusive, ter o terno. O que é terno, Ana? Qual é a diferença? Porque aí eu vou ter o colete. Só é terno se você tiver as três peças, o paletó, o colete e a calça. Lembra sempre do seguinte, quanto mais dia, mais clara vai ser a sua roupa. E gravata, a gente tem várias opções. Olha que gravata linda para dia. Fica super chique, super atual. Vou te dar mais uma opção. Vai que você quer casar, quatro horas da tarde. Foi a hora que vocês escolheram. Então, você vai ter um pouquinho mais de cor. A gente já saiu daquele bem clarinho. A gente já está num tom de azul. Poderia ser até um tom de cinza bem clarinho também. E, novamente, se você optar por terno, saiba que tem as três peças. Se não, a gente pode ter só o paletó e a calça, que também fica muito bom. E eu tenho uma outra opção de gravata também. Olha que linda. Fica super bonito. Meu casamento vai ser às sete horas da noite. Vamos escurecendo. E aí, eu parto para o azul marinho. E eu posso até ter um tom de cinza um pouco mais escuro. Mas ainda não é aquele cinza muito fechado. Casamento, seis e meia da tarde, sete horas da noite. Novamente, igreja, salão de festas. E aí, você vai assim, lindo de azul marinho. E, finalmente... Ah, deixa eu te mostrar as gravatas. Olha aqui. Uma gravata prata fica super bonito. Aí, finalmente, nós vamos casar o noivo às 20 horas, que é o casamento mais solenho, a cerimônia mais solenho. Aí, você vai de preto. Preferencialmente de terno. Mas, se você não gosta do terno, não tem problema nenhum. Dá para você casar só com o paletó e a calça. E gravata também. Uma gravata bem elegante, bem chique, bem fina. Então, é difícil? Não. Não é difícil. Basta que você se lembre das minhas dicas. Casamento de manhã, vai escurecendo o dia, você vai escurecendo o tom de roupa. É simples assim. E aí, olha, aqui tem vários consultores que vão poder te ajudar. E, se você não tiver ideia, eles vão te orientar. Você diz o horário do seu casamento e dá tudo certo. Ou, então, escreve para mim, que eu explico para você, te mando o modelo, tudo direitinho. Tá bom? Gostou do conteúdo? Compartilha. Assina o nosso canal. Me segue aqui nas minhas redes sociais. Semana que vem, eu estou aqui de novo com você para te dar dicas de etiqueta, comportamento, moda. Tudo de bom. Beijo, gente. Tchau, tchau.